Achar a Daimon, achar a Daimon, achar a Daimon Uh, queijo quente no especial Não, Sofia, depois você come o lanche Achar a Daimon, achar a Daimon, achar a Daimon Achar a Sofia, achar a Sofia, achar a Sofia Chiclete? Eca! Sério, é tão difícil assim tirar da boca e colocar no lixo? Tenho que tirar isso do meu pé, eu não tenho tempo Achar a Sofia, achar a Sofia, achar a Sofia, achar a Sofia, achar a Sofia Tem uma notícia, a Cynthia Jones está vindo pra cidade Espera, estamos dizendo a mesma coisa, mas não parece a mesma coisa Isso é ruim, não é? A Cynthia Jones vindo pra cá? E se ela e o Craig decidirem namorar? Bom, seria uma ideia tão terrível assim O quê? Estamos tentando juntar seu pai e minha mãe faz um século Não estamos aqui tudo isso, então um século é um pouco demais É a nossa missão, nosso lance Tá, mas não rolou nada, sabe? Talvez, vai ver, não foram feitos pra ficar juntos Olha, o seu espanto é o mais lindo Valeu, e não muda de assunto Tá bom, mas a questão não é que queremos nossos pais felizes? Bom, é, mas acho que a Cynthia e o meu pai seriam incríveis juntos Ela é linda, super famosa e as pessoas iam amar eles juntos E a gente frequenta o mesmo spa virtual Não tô acreditando nisso Sério? Spas virtuais são a última moda Isso não, quer dizer, também Mas agora, como pode virar as costas pra mim? Eles vivem dizendo que não querem namorar Talvez seja a hora de ouvi-los Mas... Não força a barra pra Cynthia e pro seu pai ficarem juntos Ah... É claro Cynthia! Craig! É tão bom te ver Cynthia! Beijos! Esse é um presente do meu pai É mesmo? É verdade Claro Pra você Essa não! Tem uma abelha nessas flores! Eu... Acho que ela foi embora Tchau! 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 Tchau!